E aí, vamos dar sorte ou vamos roletar? Vamos roletar, né? Ai, fodeu. Tem que ser isso aqui. Derce, vi seu vídeo e você sabia que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 é a mesma coisa que 0, 1. Sim. A meca para laser não é a melhor? Ah, sim, mas não vou de laser, né? Aqui eu acho que eu vou de meca, se pá. Vou tentar fazer rush 8 e vou meca. Nossa, cara, se passar, acabou. Vai se foder, zureta. Ai, cara. A gente tem vida ainda, mano. Tamo bem de boa. A gente quer bater Aurelion, quer bater Belvete, a gente quer achar um Garen. Gostei, gostei, gostei. Upo no 4, 2 e bato tudo. Upo agora, foda-se. Ah, tem um cara aqui que tá fazendo a mesma comp. Safado. Alguém aí vê onde é o dado do Garen ou do Aurelion Sol? Cuidados. Aurelion Sol no 8. Cara, é que aqui eu tinha que estar indo 9, porque eu tô com o... Só que, mano, eu preciso de um Garen, velho. Tá ligado? Não vem, meu Deus! Ai, cara. Cara, eu preciso de um único Garen, pô. Um, um, um. O que que esse cara tá fazendo aqui, essa fera aqui? Ah, ele tá segurando as peças, pô. Agora que eu entendi, mano. Ele tá segurando as peças, pô. Pegando o cenário, porque tu roleta? Faz a economia e deixa ele vir. É porque a qualquer momento eu posso perder. E aí, eu bater no Garen, eu não queria perder, entendeu? Tipo, agora eu perdi. Entendeu? Ele tá quase bebendo 3. Não tá. Ele tem só essa e essa, pô. Tipo, eu não quero perder, tá ligado? Aí, se viesse o Garen, eu iria manter a minha esterica, se ligou. Ó, ele não tem Belvete. Ele tem 4 Belvete só. Esse cara, acho que eu tenho que esperar esse cara morrer, velho. Me ligando. Alô? Se fuder, pô. Internet é meu peru, pô. Ah, ele veio. Ah, agora quer vir tudo. Agora quer vir tudo. Ai, se fuder, pô. Toma. Draven Coach. Draven Coach. Draven Coach. Teve que vender. Teve que vender, né, amigão? Teve que vender as peças, né? Porra, tá de sacanagem, cara. Draven matou um, tá? Calma aí, vou desmutar. Arroba. Dersinho 2K. Challenger. O pan do Smurf. Na Twitch. Quem vem da lutador? Tá ligado. Mas só dá lutador pra uma peça que vai morrer, não? Caralho, sumiu todo mundo. Quero isso. Vou pôr isso aqui por enquanto. Posso jogar assim. Pegar mais um Defender. Colocar no lugar do... Eu podia ter pegado aquele emblema lá de Defender. Melhor não. Melhor eu... Só colocar uma peça e depois eu tiro, tá ligado? Porque senão depois ia ficar sobrando um Defender de qualquer jeito. Mas o meu Aurelion morreu, tá? O ruim do Aurelion é que ele demora a castar, né? A área de LB vai vir aqui. Já coloquei minha Morgana pra defender. Minha Morgana casta uma ult, pelo menos. Minha Morgana casta uma ult, pelo menos. E aí? 1. Förd Eu e o cara da LB. 1. Bate no meu fiddle aí, então, meu mano. Fica à vontade aí, com o seu LB3. Deu de cabeça no meu fiddle aí, irmão? What the fuck? Nossa. Morgana já ultou aqui. Let's go! Tchau, tchau.